Eu estou aqui com o Vini fazendo a Botaflip E eu sou aqui o filmador do Hector Botaflip Você também vai jogar E assim ó Nossa Isso foi muito bom, sinceramente Nossa, isso foi bom Tá? Tá? Não, isso foi muito bom Ae Não, não, não Não, não 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 Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Ando, ando, ando... Come on, come on, come on Ando, ando... Ando, ando... Não... Não... Não, não é? Não é? Ando, ando... Ando, ando... Vai, estou vendo... Espera, deixa eu gravar! Isso é merda! Oh, caiu no chão! Olha só! Achando o galchão! Ah, não! Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi! Deixa eu tentar! Deixa eu tentar chutar, calma! Deu... Olha só! Põe, foi quase assim como! vocês viram é possível agora sim peraí acertei se inverter a parede inverte a parede assim não 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 A CIDADE NO BRASIL Filma isso, a melhor jogada é tudo. Filma isso? Filma. O tipo de cheia. Filma isso. Filma isso. Filma. Eu sei que não foi você. Ah, eu vou. Só porque eu tô filmando ele... Só porque eu tô filmando ele um tempo não quer dizer que ele é o dono do canal, ok? Tá, eu sou o dono do canal ainda. Não é não. E visita a dupla Illuminati, ok? Eles são muito bons. Eles por causa que sou eu e o Vini. Não, é minha mãe. Olha aí então. Não, é minha mãe. Tchau. Tchau.